A mãe da jovem está desesperada. Segundo ela, Gleice Cristina Gomes já emagreceu 15 quilos e a situação só piora a cada dia. A dificuldade maior é ver minha filha da forma que está, fraca, não tem condições nem de se quer ir no banheiro sozinha, não come sozinha. É a segunda vez que Gleice precisou ser internada com os mesmos sintomas. Somente agora descobriram que ela tem a doença de Crohn, uma inflamação grave no intestino e que causa dores muito fortes. Ela precisa de uma vaga no Hospital das Clínicas ou no HGG para receber o tratamento adequado. Depois que ela tiver o tratamento e o controle da doença, ela vai viver bem. A jovem está internada na UPA Flamboyan há uma semana. Gleiber, que está acompanhando, tem visto de perto as dificuldades. Nós pagamos uma consulta particular com o especialista, ele falou assim que ele não resolveria. Ele pediu para a gente ir para um hospital público e tentar uma internação para ela. O caso da Gleice Cristina não é o único aqui da UPA Flamboyan. Por trás daquelas portas ali também está internado o pai do Flávio, o seu Roberto. Ele está com uma doença cardiovascular, precisa de tratamento específico. O que é que o seu pai está passando? Olha, ele chegou aqui com uma infecção séria no sangue, correndo risco de se generalizar e por sua vez ele vinha a óbito. Roberto Correia Pereira, de 67 anos, precisa urgente de uma cirurgia cardiovascular. Por causa da ferida no pé, ele corre o risco de perder parte da perna. Além de todo o sofrimento causado pela doença, eles ainda ficam peregrinando, de hospital em hospital. Passamos pelo UAPA de Aparecida, passamos pelo Hugo e tudo, a gente indo e eles voltando a gente para cá. Famílias castigadas pela crise da saúde cobram um tratamento mais digno. Eu vou perder minha filha se alguém não fizer nada. Eu não posso perder ela. Obrigado. Obrigado.